Fala aí pessoal, beleza? É só o WG Gamer, eu trago mais um vídeo com a Diabaya. No vídeo de hoje eu vou estar testando a nova série de pontuação que chegou gratuitamente no passe de batalha no escalão 14. Essa nova série de pontuação chama Guardião, rapaziada. A função dela é o seguinte, ela é bem baratinha, custa 650 pontos. Ó, Guardião, dispositivo portátil que projeta um cone de radiação de micro-ondas que desacelera os inimigos e causa um pouco de dano. Tipo assim, ele vai deixar o inimigo lento e vai causar um pouco de dano. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui equipado e vou estar iniciando uma playzinha aqui na casual mesmo pra jogar contra a boot pra mostrar pra vocês como que funciona, certo? Prometo trazer um vídeo aí testando ela na Ranked, não estou jogando Ranked no momento, certo? A série de pontuação ela fica aqui embaixo, 650 pontos. E vou estar dando a minha opinião pra vocês sobre o que eu achei disso, certo? Em breve eu vou jogar na Ranked. Um combo que eu achei muito interessante estar utilizando é a série de pontuação Guardião junto com o Escudo. Cara, esses dois juntos vai ficar muito roubado, muito trahard na zona de conflito, beleza? Então eu vou estar selecionando aqui o mapa e o modo Zona de Conflito pra estar fazendo o teste. E prometo pra vocês em breve estar fazendo literalmente o teste final aí jogando na Ranked. E vou selecionar um mapinha no que tal. Que é um mapinha muito top aí. E tem ambiente com, tipo assim, fechado, né? Parede de... Quatro paredes, né? Canto fechado. Onde você consegue cercar o inimigo dos dois lados, certo? Então coloca o Escudo de um lado. E essa série de pontuação do outro lado. Que, cara, vai ficar ultra mega roubado. Então vamos que vamos. Eu vou tentar matar os Boots Zera aí mais rápido possível. Pra gente conseguir carregar o Escudo. E essa série de pontuação Guardião mais rápido possível. Pra poder fazer o teste aí, certo? Um Boots Zera já saiu aqui. Possivelmente vai entrar um Player. Então já carregou, rapaziada. Praticamente ela já carregou com 5 kills aí. Vou ficar meio que distante. Ó, o Escudo já carregou também, certo? Praticamente 5 kills aí já carrega ela. E já carrega também o Escudo. É claro que a gente tá jogando aí contra a Bot. É literalmente muito mais fácil, certo? Vou... Se eu não me engano... Próximo... É, o próximo ponto é esse. Rapaziada, se liga, ó. Olha a radiação que ela cria. Eita, tô mudando também. Olha a radiação que ela cria. Minha Boots Zera vai entrar pra cá. Vou tirar eles daqui. Ó, já consegui... Tô fazendo a skill lá, já. Ó, tô fazendo a skill. Quem tiver entrando por aqui, ó. Vai tomar radiação, ó. Ó, tá perdendo HP. Então já entra praticamente com pouquíssimo HP, certo? Já carregou outra novamente. Ó, eu vou lá pro outro ponto. Pra vocês entenderem como que é o esqueminha que eu vou fazer com o Escudo. Ó, só que agora eu vou colocar isso daqui aqui. Se você colocar aqui atrás da parede, você não vai conseguir tirar dano do inimigo, certo? Ó, ó o esquema com o Escudo que eu falei pra vocês, ó. Ó, radiação ali na frente. O esqueminha com o Escudo ali. E, cara, praticamente ninguém vai conseguir entrar aqui. Ó, vou colocar radiação aqui também, ó. Ó. E também você pode pegar ela. Ó, mudar de lugar. Se liga. Colocar pra lá. Ó. O cara vai perdendo, ó. Batei na minha série de pontuação. Cara, que nem eu falei pra vocês. Se você fazer o esquema, colocar o Escudo aqui e ela aqui. Mano, isso daqui vai ficar muito roubado jogando aí na Ranked, no modo Zona de Conflito. Já na... Na Ranked, vai ser um pouquinho complicado. Porque os players, né? Dependendo da sua posição, eles podem dar tiro. Pode destruir ela, certo? Ela é um pouquinho meio difícil de ser destruída. Caraca, velho. Olha a distância, eu tô tomando o dano ainda. Ela é um pouquinho difícil de ser destruída. Vou tentar carregá-la de novo aqui. Identificado, capturar o objetivo. Target está em frente. Enem, está em frente! Hardpoint lock-down. Friendly hunter-killer-dron depload. Hunter-killer-dron deploi. Hunter-killer-dron de stand-by. Guardiã-la de pronto para desploiar. Enem, está em frente! Enem, está em frente! Enem, está em frente! Enem, está em frente! Ah, eu não consigo passar a faca nela. Ah, não consigo tirar dano dela. Eu não consigo destruir ela, mas os inimigos conseguem. Se o inimigo tiver aquela granada concursora, também é muito top. Entendeu? Vamos que é mais, rapaziada. Abilidade de guardião na frente. O escudo ali atrás se encheu no inimigo. Vai ficar totalmente roubado. Isso daqui na... Ah, já vai acabar mesmo. 159. Isso daqui na ranking vai ficar totalmente roubado. Vou trazer uma gameplay em breve. Testando essa nova série de pontuação junto com o escudo. Porque literalmente, rapaziada, eu achei muito roubado, velho. Sério mesmo. Então, praticamente, esse foi o teste. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.